A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que é que nós fizemos? A propósito. O que é o que nós fizemos? A propósito? A propósito, se encargar o trabalho para a comunidade. Quero fazer o salão. A propósito. A propósito. O que é que a gente vai fazer? A propósito. A propósito. O que nós fizemos? O que nós fizemos? e aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o site www.mesmerism.info Obrigado Obrigado